Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo do Vale. No comentário de hoje, o economista Gustavo do Vale fala sobre o índice IBCBR, que é um índice de atividade econômica. Olá, amigos. O Banco Central divulgou nesta semana o IBCBR, que é o índice que mede o crescimento da economia brasileira feita pelo Banco Central. Que, apesar de ter uma metodologia diferente do IBGE, calcula oficialmente o crescimento do país, ele, como tem frequência mensal, o IBGE trimestral, ele permite o acompanhamento por parte dos agentes econômicos da evolução da atividade econômica mais persistentemente. Segundo esses estudos, o IBCBR caiu 0,34% em março na comparação com fevereiro, já retirando os efeitos sazonais, ou seja, aqueles efeitos que não acontecem em todos os meses do ano. Interessante que, no mês de fevereiro, ele tinha subido 0,34%, ou seja, considerando os dois meses, nós ficamos no 0 a 0. Esse dado veio em linha com aquilo esperado pelos analistas, já que o intervalo das projeções, elas variaram entre 0,8% de queda a um crescimento de 0,5%. Tendo ficado numa queda de 0,34%, ele, sem dúvida, cumpriu aquilo que os analistas estavam projetando. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é o que o indicador mostra nos últimos 12 meses. E aí, ele apresentou um avanço de 1,68% no trimestre, o que eu considero extremamente importante, e até otimista, na medida que o primeiro trimestre é sempre um trimestre com um crescimento menor, e ele já está indicando 1,68%. Então, é bom lembrar que a indicação do próprio Banco Central, já saiu no relatório de inflação, no último relatório de inflação, apresentou uma projeção de um crescimento de 1,9%. Alguns analistas já prevêem 2,1% e o governo prevê um crescimento de 2,2%. Tudo isso para dizer que a economia brasileira, de certa forma, está com uma estabilidade de crescimento. Sem dúvida nenhuma, vai prejudicar a queda de juros por parte do Comitê de Política Monetária. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Mas, com certeza, ainda não tem um dos efeitos da catástrofe que está acontecendo no Rio Grande do Sul, que, com certeza, vai afetar, de certa forma, tanto o indicador projetado pelo Banco Central, quanto pelo IBGE. Por hoje é só. Um grande abraço a todos e até segunda, se Deus quiser.